Bom dia, saímos de Campo do Jordão com destino a Pedra do Baú, restaurante Pedra do Baú e paramos aqui na estação de trem, Eugênio Lefebvre, olha aí. Vamos levar vocês ali no mirante e depois vamos tomar um delicioso chocolate quente nesta manhã de domingo, vem com a gente, vem com a gente. Música 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 Olha onde a gente passa, Campo do Jordão, não é? Música Música Caminho da Pedra do Baú paramos aqui, olha que bonito. Música 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 Eu não entro no lugarzinho pra um café O nome da estação é Eugênio Lefevre Cafézinho na estação de trem Chocolate quente Chocolate quente na estação de trem Ficou esteacup O Trem Mã, cadê o trem? Cadê o trem? O trem? Agora é só amanhã De manhã Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.